Não perdi volume, não achei que esse produto pesou no meu cabelo, porque eu achei que meu cabelo ficou extremamente hidratado, extremamente nutrido. Olá meus amores, tudo bem? Pessoal, hoje eu trouxe pra vocês mais um testando com você, uma finalização. E hoje eu vou testar com vocês minha finalização com o casulão, esse creme aqui de pentear, que é super famoso, várias meninas gostam desse produto. Eu já trouxe há muito tempo uma resenha completa sobre esse produto, na época, acabado de começar o canal e eu havia comprado esse produto. Então eu já tenho meio que uma opinião formada sobre esse produto, mas eu queria muito mostrar pra vocês a minha finalização com ele. E como já tem muito tempo e meu cabelo tava muito mais curto dessa época, eu não sei como vai ficar a finalização hoje em dia e o que eu vou achar do produto hoje em dia no meu cabelo. Eu sei que esse produto é um produto de uso diário, ele é um mectante capilar, então ele é um produto bastante nutritivo, bastante mectante. De acordo com a embalagem, é um produto que dá brilho, hidrata, protege, amasse e desembaraça os cabelos com facilidade. Os seus ingredientes, assim, a fórmula dele é muito pequenininha, então é bem fácil se você faz algum tipo de técnica, é muito fácil vocês verem. E pra segurar, porque eu sei que esse produto aqui é um produto bem fininho, então pra segurar melhor, eu trouxe esse produtinho também pra mim usar na finalização juntamente com esse produto aqui. E eu vou mostrar os dois nessa finalização pra vocês. Vamos parar de blá 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 e vamos direto pra essa finalização, porque eu acho que vocês estão muito mais curiosos que eu pra ver qual vai ser esse resultado nesse cabelão. Então, bora! E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Outra coisa também é que eu gostei do cheiro desse produto Não sei se eles trocaram a fórmula ou trocaram o cheiro Mas eu lembro que eu usava esse produto e achava ele extremamente fedido e não gostava dele Então gostei do cheiro do produto, achei que o cheiro dele melhorou bastante O cheiro não fica no seu cabelo, tá? É só mesmo na hora, depois passa A terceira coisa é o day after Eu achei que o day after foi ok, mas não foi o melhor day after Porque eu achei que meu cabelo levantou bastante amassado E aqui embaixo na definição dos cachos eu achei que ficou um pouco mais ou menos, sabe? Então eu acabei tendo que dar uma borrifada no cabelo Um pouquinho de água ali pra usar o produto que já tinha no cabelo, né? E apliquei um pouquinho aqui desse gelzinho da capsulina As pontas onde eu tava vendo que a definição tava meio caidinha A outra coisa também é que eu achei que meu cabelo ficou extremamente hidratado Extremamente nutrido Eu achei que meu cabelo tava super leve Ele tá com muito movimento O volume não foi alterado Não perdi volume Não achei que esse produto pesou no meu cabelo Mas já era uma coisa esperada por mim Porque é um produto bem fininho, né? Então acaba que a gente não tem essa perca Gostei bastante do resultado, ó, pra vocês verem Que meu cabelo tá super leve Tá muito levezinho Tá super leve Super, assim, super maleável, sabe? Super de boa Não achei que teve perca de volume E eu gostei muito dessa parte do meu cabelo ter bastante movimento E o volume ter ficado ok Mesmo que hoje de manhã que eu fui arrumar mesmo o cabelo Então eu passei um secador nele E também passei um pente garfo Porque, gente, desculpa, mas eu não consigo ficar sem o meu pente garfo Eu acho que é um produto super que vale a pena Porque é baratinho e a gente consegue, sim, uma finalização super legal E é isso, meus amores Espero muito que tenham gostado Não deixem de comentar aqui embaixo pra mim Qual é o seu produto favorito do momento E se você também gosta desse produtinho O que vocês acham da finalização dele O que vocês acharam dele O que vocês acharam do meu resultado no meu cabelo Não deixem de se inscrever no canal Pra receber todos os vídeos de primeira mão E também de deixar o seu like aqui embaixo pra mim Que é muito importante pra mim E também pra mim ver se vocês estão gostando do vídeo Tá bom? Então, um super beijo Até a próxima Tchau! 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 Tchau!